Projetos de apoio à educação colocam o senador Confúcio Moura entre os concorrentes ao prêmio Congresso em Foco. Ele foi selecionado por ser um dos congressistas mais atuantes na área da educação. Este ano, a homenagem é para os parlamentares que têm se destacado na defesa de propostas legislativas e de ações públicas em favor de uma educação inclusiva e de qualidade. A avaliação será feita separadamente pelo público, através da internet. Por um júri especializado e jornalistas que atuam nas coberturas no Congresso Nacional. A edição do Prêmio 2020 conta com o apoio de todos pela educação, entidade do terceiro setor especializada no assunto. Além do reconhecimento ao trabalho de senadores e deputados federais, o prêmio tem o objetivo de valorizar bons exemplos, incentivando os parlamentares a cumprirem seu papel e, ao mesmo tempo, sinalizar ao eleitorado que melhorar a qualidade de representação política é possível. Serão entregues troféus e certificados aos homenageados. Eita que maravilha, hein? Uma distinção, assim, para um senador de Rondônia, o doutor Confúcio Moura, né? Tendo destaque na área da educação. Ele se propôs a isso mesmo. Ele levantou a bandeira da educação lá em Brasília. E, evidentemente, que o Brasil só tem a ganhar com isso.